Música SUS começa a distribuir em maio 20 milhões de preservativos femininos. Governo destina mais de 700 milhões de reais para garantir preço do arroz. E veja também nesta edição do NBR Notícias. O programa do governo federal vai melhorar a educação no campo, onde cerca de 23% da população com mais de 15 anos é analfabeta. A NAC intensifica fiscalização no Pará e no Amazonas. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. O Programa Nacional de Educação do Campo, o Pronacampo, vai oferecer apoio técnico e financeiro para a implementação da política de educação do campo. O programa foi lançado hoje e, por ano, até 2014, deve investir quase 2 bilhões de reais nas ações em todo o país. Dados do IBGE mostram que no campo, 23,18% da população com mais de 15 anos é analfabeta. E 50,95% não concluiu o ensino fundamental. De todas as escolas rurais, 90% não tem internet e 15% não tem energia elétrica. As escolas localizadas em áreas rurais respondem por 12% das matrículas de educação básica no Brasil. E dos 342 mil professores da zona rural, apenas 182 mil têm ensino superior. Para mudar a realidade da educação na zona rural, o governo federal lançou nesta terça-feira o Pronacampo. O programa tem orçamento de 1 bilhão e 800 milhões de reais por ano e está dividido em quatro grandes eixos. Gestão e práticas pedagógicas, formação de professores, educação de jovens e adultos e educação profissional, infraestrutura física e tecnológica. O Programa Nacional de Educação do Campo pretende oferecer apoio técnico e financeiro para, até 2014, implantar uma política de educação na área rural e em comunidades quilombolas. Eu tenho certeza que nós, se formos capazes de democratizar o acesso à terra, de garantir que mais brasileiros produzam, mas produzam em condições técnicas adequadas e não fiquem condenados à miséria nas suas propriedades. Que tenham acesso à educação de qualidade, que a energia chegue e que chegue à água é fundamental. Entre as metas do Pronacampo está o fornecimento de energia elétrica, água e esgoto para todas as escolas rurais, instalação de rede de computadores com conteúdo em 20 mil escolas e acesso à internet para 10 mil unidades. Há ainda a expectativa de que 10 mil escolas ofereçam ensino integral pelo Programa Mais Educação. Em 2013, o governo também vai oferecer a 3 milhões de estudantes material didático, adaptado para a realidade do campo. Nós queremos que a educação possa ver um desenvolvimento a partir da diversidade, a partir da cultura, a partir dos saberes, dos costumes, das realidades regionais. E a educação precisa reconhecer neste país essa realidade que existe no campo brasileiro. Para facilitar o transporte dos alunos serão adquiridos 8 mil ônibus escolares, 2 mil lanchas e 180 mil bicicletas. Também está prevista a formação continuada dos professores. E jovens e adultos vão ter acesso a 120 mil bolsas de estudo. Muito bom, porque dá mais oportunidade para quem vive no campo, né? Assim, a gente não precisa sair do campo para a cidade para poder ter um ensino de boa qualidade. A presidenta Dilma Rousseff ainda encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei para inibir o fechamento de escolas na zona rural. Hoje nós não temos nenhum mecanismo para impedir fechamento de escola. Vocês viram? Isso vem acontecendo aceleradamente. Uma parte é decorrente da própria urbanização, mas a outra é uma redução de custos. O prefeito põe uma condução que vai buscar os alunos mais longe e economiza recursos da escola. Mas é uma economia que sai caro para o Brasil, porque essas crianças são muito sobrecarregadas, às vezes andando mais de 100 quilômetros numa estrada de terra para estudar. Por isso a escola a tempo integral, para que elas aproveitem melhor a escola e mais condução. E o fechamento, ele vai ter que debater no Conselho Municipal de Educação com a participação da sociedade civil. E isso seguramente vai levar a uma política que respeite as escolas que têm condições de serem mantidas. Os produtores de arroz do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina vão receber mais de 700 milhões de reais para ajudar na comercialização do produto. O Rio Grande do Sul é o maior estado produtor de arroz do país, o que corresponde a 65% da produção nacional do grão. As novas medidas de incentivo ao arroz foram anunciadas hoje pelo Ministério da Agricultura. Serão aplicados 737 milhões de reais para apoiar a política de garantia de preço mínimo para o produto, para que o agricultor possa cobrir os custos da safra. Esses instrumentos se fazem necessários, porque nós temos 1 milhão, hoje 1 milhão e 700 mil toneladas de arroz estocado e ainda uma safra que está sendo colhida. Então, se o governo não toma essas medidas, nós não teremos um preço de arroz competitivo que possa ser compatível com o custo que nós temos à lavoura de arroz. Quando o preço de mercado está abaixo do mínimo, o governo realiza leilões, como os de prêmio de escoamento de produto e aquisição do governo federal, para permitir que esses valores cheguem pelo menos ao patamar estipulado na política de garantia de preços mínimos. Com isso, o governo espera corrigir as distorções de preços pagos ao produtor e garantir maior competitividade no mercado, além de renda e uma remuneração mínima para a colheita. Na safra 2010-2011, a produção de arroz no Rio Grande do Sul chegou a 9 milhões de toneladas. Para o ano safra 2011-2012, deve ficar em 7 milhões e meio de toneladas. A queda se deve à redução de área plantada e de produtividade por conta da estiagem que afetou as lavouras. A Embrapa lançou hoje uma cartilha que traz conceitos e técnicas para conservar e recuperar matas de galeria e ciliares. Essas matas são importantes para a preservação dos rios que fazem parte das bacias hidrográficas no Cerrado. Com a cartilha, o governo quer sensibilizar os agricultores sobre a importância das ações para a preservação do meio ambiente. Começa amanhã em Fortaleza, no Ceará, o Encontro Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social. A ideia do evento é debater a relação entre os SUAS e o Plano Brasil Sem Miséria. A repórter Priscila Machado está com a Secretária Nacional de Assistência Social e tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Esse encontro vai reunir mais de 2.500 participantes de todo o país na capital cearense no encontro de três dias. Quem dá mais explicações é a Secretária Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social, Denise Collin. De que maneira pode haver uma maior articulação entre o SUAS e o Brasil Sem Miséria? Há uma enorme afinidade entre o Sistema Único de Assistência Social e o Plano Brasil Sem Miséria. Primeiramente, em relação ao público, alvo para o atendimento. Populações em situação de vulnerabilidade e o Brasil Sem Miséria, populações com uma renda insuficiente para suprir as necessidades das famílias. A política de assistência social é responsável, então, pela identificação dessas pessoas, pelo cadastramento, pela viabilização do acesso a transferências de renda, a benefícios, acesso a serviços de assistência social e encaminhamento para serviços de outras políticas setoriais. Então, há uma afinidade grande e o que nós pretendemos é conversar com os municípios como isso pode ser aprimorado. Exatamente, sobre essa relação com os municípios, deve ser feito um pacto com os municípios e de que maneira esses municípios podem ter um maior envolvimento para esses programas sociais serem colocados em prática? Já há uma sistemática do SUAS em que na Comissão Intergestores Tripartite, com representantes de municípios, estados e governo federal, se definem as ações prioritárias para o cofinanciamento federal e os critérios de partilha desses recursos. Então, já na estruturação do Plano Brasil Sem Miséria, se pensou na expansão dos serviços da política de assistência social para estas famílias e dos seus respectivos equipamentos públicos. E desde o ano passado, vem-se aplicando esta pactuação e expandindo, estendendo para outros, para a totalidade dos municípios, esse atendimento e ampliando esse repasse de recursos. Então, são recursos para os CRAS, para os CREAS, para os Centros de Atenção à População de Rua, para acolhimento de pessoas que quebraram vínculo familiar e comunitário, para equipes volantes, para equipes de abordagem, para aquisição de lanchas, para construção dos equipamentos públicos. São bastante variados e o conjunto de municípios brasileiros pode fazer adesão através de um sistema público, seguindo esses critérios. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando que o encontro em Fortaleza vai até a próxima sexta-feira. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. A partir de maio, o Ministério da Saúde começa a distribuir o primeiro lote dos 20 milhões de preservativos femininos, que vão ser entregues durante todo este ano. De acordo com o Ministério da Saúde, as camisinhas para mulheres vão ser distribuídas de graça a grupos considerados mais vulneráveis a doenças sexualmente transmissíveis, como prostitutas que têm o vírus da AIDS e mulheres de baixa renda, que teriam dificuldade para comprar os preservativos. Desde 1997, quando a camisinha feminina começou a ser usada no Brasil, o Ministério da Saúde já distribuiu cerca de 16 milhões desses preservativos. O ministro da Ciência e Tecnologia afirmou hoje que a meta do governo é aumentar para 1,8% do PIB os investimentos em inovação até 2015. Hoje, esse percentual é de 1,16%. Mas, para isso, segundo o ministro, a iniciativa privada precisa atuar em conjunto com o governo. Precisa ser mais protagonista, precisa investir mais. E o que nós estávamos comentando aqui é que o governo, a política pública nessa área de estímulo à inovação, tem mecanismo para ajudar as empresas a serem protagonistas, que é financiamento. Esse financiamento que a FINEP está executando, executou R$ 4,7 bilhões no ano passado, executou integralmente, beneficiando muitas empresas. E esse ano tem uma previsão de R$ 6 bilhões. Isso tem que ser também contabilizado como um esforço do governo para promover a inovação. E qual a meta? É dividir meio a meio essa responsabilidade de investimento em inovação até 2014? Sim, a meta é, nós temos uma meta de investimento em ciência e tecnologia na política, na NCTI, que é a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, de chegarmos a 2015 com 1,8% do PIB investido em ciência e tecnologia e inovação. Sendo que, desses 1,8%, a metade seria de responsabilidade do setor privado. Nos países aí da OCDE, por exemplo, o setor privado é responsável por dois terços do investimento em ciência e tecnologia e o governo um terço só. Isso aqui é o quadro que tem que mudar. Porque mudar a sociedade, que é inovação, nós estamos querendo que mude a sociedade, mude a competitividade das empresas, do setor produtivo. Isso é um esforço de toda a sociedade, não é só do governo. Diante da morte ainda não esclarecida de um brasileiro em Sydney, na Austrália, durante a operação policial, o governo brasileiro manifestou as condolências à família e reafirmou confiança no rigor das investigações australianas. Segundo a nota, o Consulado-Geral do Brasil em Sydney e a Embaixada do Brasil em Camberra foram instruídos a prestar solidariedade e apoio à família da vítima. Para incentivar a leitura e a habilidade da escrita, estão abertas as inscrições para a terceira edição da Olimpíada de Língua Portuguesa. Os alunos vencedores ganham computadores, medalhas e livros. Além do estudante, o professor também é premiado. Poesia pode parecer algo difícil e distante da realidade de muitos estudantes, mas não para Beatriz, de 14 anos. Foi com esse gênero literário que ela ficou em primeiro lugar no Distrito Federal e em terceiro na última Olimpíada da Língua Portuguesa, disputada por alunos de todo o país. Como prêmio, ganhou medalha, certificado e 200 reais em dinheiro para comprar livros. Além disso, a menina, que nunca tinha viajado de avião, foi conhecer Fortaleza, no Ceará, onde foi a premiação. Eu aprendi que todo mundo tem essas dificuldades, mas que nada é impossível. Eu continuo escrevendo, continuo lendo, sempre gostei de ler. Eu acho muito importante tentar, né? Porque eu tentei, consegui e vi que vale mesmo a pena. O incentivo para Beatriz começar a escrever poemas e participar da Olimpíada veio da professora Meire. Existe uma resistência muito grande no início, com relação à escrita. Então, quando nós vamos mostrando exemplos de outros autores, nós vamos pesquisando junto com eles sobre o tema, eles vão já tendo uma certa facilidade, assim, de se expressar, de se comunicar. As inscrições para a Olimpíada de Língua Portuguesa este ano já estão abertas e vão até 25 de maio. Primeiro, as secretarias de educação se inscrevem e depois as escolas que desejam participar. O tema deste ano é o lugar onde vivo. A Olimpíada é coordenada pelo Ministério da Educação. Na segunda edição, em 2010, a Olimpíada teve a participação de mais de 7 milhões de alunos da educação básica e de mais de 60 mil escolas públicas de todo o país. Toda contratação de trabalhadores na indústria da construção deverá passar pelo Sistema Nacional de Emprego, CINE. A ideia é coibir práticas ilegais e garantir os direitos trabalhistas. A medida faz parte de um acordo assinado pelo governo federal no início deste mês com empresários do setor. O repórter Paulo La Sálvia está ao vivo no Palácio do Planalto e tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renato. O governo considera que o fato das empresas que aderirem ao compromisso terem que ofertar o número de vagas que necessitam no Sistema Nacional de Empregos é uma das formas de eliminar estes intermediários. Quem vai dar mais detalhes sobre o compromisso é José Lopes Feijó, assessor especial da Secretaria-Geral da Presidência da República. Feijó, além dessa questão das empresas que aderirem ao compromisso terem que ofertar no Sistema Nacional de Empregos o número de vagas que necessitam e essa ser uma forma de eliminar estes intermediários fraudulentos, quais são as outras regras que estão no compromisso que também podem eliminar esta intermediação fraudulenta? Eu destacaria a representação sindical no local de trabalho. Este é um avanço muito grande e é daqueles avanços que tendem a significar uma mudança de paradigma em alguma coisa, neste caso na organização sindical. O fato de o sindicato poder começar no local de trabalho tendo a sua representação sindical naquele local de trabalho vai permitir não só que aquilo que foi acordado seja fiscalizado e, portanto, implementado, como ter um processo de negociação cotidiano para os problemas que surgem no dia a dia desse local de trabalho terem um canal de resolução dos problemas, evitando acumular coisas que podem se transformar em conflito. Neste aspecto não quer dizer que as diferenças entre capital e trabalho estão eliminadas, elas permanecem, mas você cria um sistema de negociação permanente que permite que as demandas tenham tratamento e, com isso, aquilo que normalmente fica sem solução, criando um ambiente ruim e tenso, seja resolvido e esta situação melhora muito o ambiente de trabalho, produzindo um novo paradigma sindical. Agora, no dia do lançamento do compromisso aqui no Palácio do Planalto, nove grandes empresas da construção civil do país aderiram voluntariamente ao compromisso. Pela interlocução que o senhor tem aqui na presidência com as empresas do setor, mais grandes empresas devem aderir ao compromisso voluntariamente nos próximos meses? Eu acredito que sim. Acho que esse compromisso tende, com o tempo, a se tornar uma referência de caráter nacional, mais do que ele já é hoje, porque ele já é uma referência. Na medida em que o sistema estiver implantado em funcionamento e as empresas perceberem que esta interlocução moderna entre o capital e trabalho, feita diretamente com os trabalhadores, tendo a sua representação eleita, podendo funcionar, isto vai solucionar tanta coisa que estará errado quem não estiver dentro do compromisso. E mais, a última cláusula do acordo diz que o governo, nas obras em que ele tem investimentos, se esforçará na direção de que as empresas contratadas para essas obras façam um processo continuado de adesão. Outros setores da economia, além da construção civil, também podem estabelecer compromissos como esse? Acredito que sim, com vantagem para os setores econômicos. Na medida em que ficar patente, que contratos de caráter nacional que estabeleçam regras mínimas, que depois podem ser melhoradas de acordo com a empresa, de acordo com o local, de acordo com a região, são importantes e conferem uma estabilidade no processo de negociação e tranquilidade, inclusive para o processo de investimento, não tem por que outros setores não estarem num compromisso desse porte. Quero chamar a atenção que há categorias que já negociam nacionalmente. Nós já temos um acordo no setor da cana, por exemplo, também de caráter nacional. Então, eu acho que a tendência de um Brasil moderno, que com as obras do PAC, um país que investe, que cresce, que cada vez mais demanda mais mão de obra e mais qualificada, não tem por que não adotar procedimentos modernos na relação capital-trabalho. Muito obrigado pela entrevista, Feijó. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações. Mais de 500 fiscais da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, fazem inspeção de pilotos e aeronaves em todo o país para garantir a segurança dos voos. E desde o início do ano, a fiscalização foi intensificada nos estados do Pará e Amazonas, onde foram registrados seis acidentes aeronáuticos no mês passado. Veja na reportagem de Carla Batier. É como se fosse uma blitz feita em carros. Na inspeção de rampa, os fiscais da ANAC verificam a documentação do piloto e da tripulação. É exigido, por exemplo, o certificado de habilitação técnica, semelhante à carteira de motorista. Eles ainda fiscalizam as condições da aeronave e cobram documentos, como o seguro, o diário de bordo e a carta de navegação. O procedimento é feito nos aviões que chegam e saem. Há 15 anos, no ramo da aviação executiva, o piloto Rodrigo já se acostumou ao procedimento. A fiscalização da ANAC nos ajuda também a sempre voar com segurança, pois à medida que você está recebendo uma fiscalização, você pode ter uma real situação da sua aeronave, se ela tem alguma documentação pendente, que porventura ou a oficina ou você como piloto deixou que aquela documentação ou ela vencesse ou está perto de vencer. Isso é muito importante para a segurança de voo. Além desse tipo de fiscalização, a ANAC também faz auditoria nas empresas, nas escolas de aviação e aeroclubes. Ao todo, são mais de 570 fiscais atuando em todo o país. Desde o início do ano, a ANAC intensificou esse tipo de procedimento no Pará e no Amazonas, estados onde foram registrados em fevereiro, 6 acidentes com aeronaves. Em todo o ano passado, aconteceram 146 acidentes no país. Está provado, através de estudos da agência, que um ilícito ou um voo onde ele começa com uma violação, ele pode ocasionar um acidente. Essa é a grande informação que a gente está buscando na hora que a gente faz a nossa fiscalização. Se todos os itens de segurança, ou seja, nossos requisitos, estão sendo cumpridos para que o voo seja seguro. Em 2011, a ANAC aplicou 4.666 multas aos agentes do setor, totalizando 35 milhões de reais. Em 2010, foram aplicadas 3.481 multas. Os roteiros do Brasil em um clique. O Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, lançou hoje um canal de vídeos para promover o Brasil no YouTube. Para acessar, basta preencher um formulário na internet. O internauta vai poder montar um roteiro de viagem e até mesmo receber sugestões e dicas sobre pontos turísticos brasileiros. Para isso, basta responder algumas perguntas, como, por exemplo, quando será a viagem e quanto tempo pretende ficar no destino. O site, então, vai apresentar uma seleção de vídeos de acordo com as respostas dos internautas. Uma outra novidade lançada pelo Instituto Brasileiro de Turismo é um aplicativo para iPhone, que permite assistir vídeos com atrativos turísticos do Brasil. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho